Você, como senador, seria, por exemplo, favorável a uma privatização de Petrobras? Que era um tema que, até não muito tempo, era quase proibido. Em 2017, a gente tava no Rio de Janeiro, pegou um engarrafamento porque tinha uma manifestação do PT em defesa da Petrobras. E, nossa, o PT defendendo a Petrobras? É um negócio meio paradoxal, assim, no final das contas. Mas, eles se colocam ainda, não, a Petrobras, ela tem que ser do governo. Já, muitas outras pessoas veem, tem que privatizar logo esse negócio. Privatizar não é vender a Petrobras, é quebrar em várias pra ter algum tipo de competição. E essa competição vai trazer preços mais baixos, no final das contas, comparados com os preços de uma empresa monopolista. Mas tem essas duas visões. Qual seria a visão do senador Sérgio Mouros sobre isso? Eu, particularmente, sou favorável. Desde que observado o modelo, como você falou, você não pode trocar o monopólio público para o monopólio privado. Se for para privatizar, e eu acho que a decisão deveria ser para privatizar, você tem que pensar um modelo que funcione para que não fique na mão de poucos, mas que você tenha competição. Porque o capitalismo também só funciona baseado na premissa da competição.